A campanha da Semana de Conscientização do Combate ao Crime e Violência Sexual contra Criança e Adolescente, desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, teve uma grande participação e apoio popular na cidade de Corrente, município situado no extremo sul do Piauí. Na cidade, centenas de dezenas de pessoas foram impulsionadas pela visita da equipe da Secretaria de Segurança, que intensificou a ação, através da coordenação do Serviço Social comandado pela Tenente Coronel Elisete, que determinou ao diretor Moreirão do Povão, a coordenadora Mar e a coordenadora Leona, para que desenvolvessem a campanha nos principais municípios do sul do estado. Em Corrente, o desenvolvimento da campanha contou com o apoio direto do CRAS, do CREAS e do Conselho Tutelar do Município, com uma grande mobilização pelas ruas da cidade. Legenda Adriana Zanotto